A gente colhe o que a gente planta, e o Brasil planta muito, e colhe muito, e exporta muito. E no entanto, por aqui tem cada vez mais gente com fome. O que é que a gente tá plantando? Quando o governo reduz o orçamento da ciência, da tecnologia e da educação, o que é que a gente tá plantando? Quando o governo reduz imposto sobre jet ski e quer aumentar imposto sobre livro, quando proíbe drogas porque elas são perigosas, mas facilita o acesso às armas, o que é que a gente tá plantando? Quando o governo defende remédio que não combate a doença, e tenta superfaturar a vacina que combate a doença, quando nos ensinam a duvidar dos estudos científicos e acreditar no tio do zap, o que é que a gente tá plantando? Quando a gente passa a boiada pra liberar o desmatamento e depois não sabe por que será que as chuvas diminuíram, quando a gente combate as pessoas que defendem as florestas, o que é que a gente tá plantando? Quando o governo faz evento dizendo que o líder foi escolhido por Deus, mas tenta boicotar a eleição que mostra o que diz a voz do povo, que é a voz de Deus. Quando a religião do amai-vos uns aos outros é usada pra defender armas, desviar dinheiro das escolas e promover o ódio aos diferentes, quando o governo usa a imagem do cara que mandava repartir o pão, mas defende políticas que aumentam a desigualdade, o que é que a gente tá plantando? Quando falta dinheiro pra tudo, mas sobra dinheiro pra milícia, pra passar as férias no jet ski, pra viajar com enormes comitivas e fazer fiasco no exterior, pra fazer motocicletas que pregam o ódio, o que é que a gente tá colhendo? Porque a gente colhe o que a gente planta. E o Brasil planta muito. E o Brasil planta muito.